Bom dia galera do bem, olha aí os tratador, só falta botar ali a tabuinha flutuante aqui, o xarope, olha aí como é que ficou, show de bola né, chapa dobrada para não ter perigo de entrar abelha, ali e aqui a gente tem uma, olha como é que é feito as dobrinhas para ficar firme o macaco não arrancar, o macaco gambá não arrancar, olha aí, encaixa aí ó, com a mão só que tá ruim, difícil, ó, e aqui tem um detalhe ó pessoal, botar dois preguinho ó, que assim, ou um parafuso, que assim os dois preguinho, não tem como gambá arrancar, não tem como ele mexer daqui, certo, esse aqui é o legal, aprendi com um amigo nosso aí do grupo aí, e tá aí ó, e por dentro eu coloco um pouquinho de cera, ah dá pra ver ó, bota um pouquinho de cera pra ver, dá bem ali, o certo não é botar essa tampa aqui, é cortar uma tampa do próprio cano, então, amassar ele, esquentar ele, bota uma tábua em cima de ficar retinho, com ele quente, e depois corta a volta certinho, e cola com cera, bota cera por dentro ali, ele fez assim, ficou bom, essa tampa aqui é 10,50 aqui, então, diminuir essa tampa aí, tá bom?